Eu tô tentando te ajudar. Ah, que parada é essa? O seu pai tá pagando a conta de luz ou não tá? Que negócio é esse? Os castores são animais muito interessantes. Eles constroem diques em rios usando destroços de madeira que encontram pela floresta. Eu tô tentando te ajudar.